Música 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 E quando meu pai morreu E ao ano e lá, ano e lá E a mãe abandonou E quis que o seu nosso pai E ao ano e lá, ano e lá E ao ano e lá, ano e lá E ao ano e lá, ano e lá Vamos lá! Música 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 Música